esse é o conhecido como grande rei dos animais um verdadeiro predador e louco por carne ele é um felino que dispensa apresentações um poderoso predador o segundo maior felino do mundo ficando atrás apenas dois tigres apresenta um tamanho de cerca de um metro e trinta e sete a dois metros corpo e cabeça é uma cauda de até um metro pode chegar a pesar 190 quilos o leão mais pesado já descrito apresentava 272 quilos o leão é um animal muito admirado em todo o mundo é reconhecido por muitos como um símbolo de força esse animal também chamado como o rei das das selvas apresenta grande beleza destacando-se pela presença de uma grande juba nos machos e apesar de ser considerado o rei das selvas o leão tem sofrido com ação humana estando hoje classificado como uma espécie vulnerável pela união internacional para a conservação da natureza e dos recursos naturais podemos dividir os leões em duas subpopulações asiática e africana os machos são maiores que as fêmeas os leões se destacam por serem uma espécie que formam grupos sociais diferentemente de outras espécies de felinos os grupos de leões apresentam hierarquia clara na qual os os machos são responsáveis por proteger o grupo e as fêmeas são responsáveis pelos cuidados dos filhotes os filhotes e pela caça que geralmente ocorre por meio de um trabalho em equipe grupos de leões são formados geralmente por poucos machos as fêmeas e os seus filhotes os filhotes as fêmeas geralmente permanecem no grupo enquanto crescem os machos por sua vez tendem a sair e formar os seus próprios bandos e como dito anteriormente os machos são responsáveis para garantir a proteção a proteção do grupo e para defender o seu território esses animais emitem um rugido forte e ameaçado que alerta qualquer invasor de que aquele não é o seu local além disso os machos marcam o seu território eliminando urina os leões são animais carnívoros e se alimentam de espécies como zebra de nos girafas antílopes e outros apesar de se alimentarem geralmente de animais de médio e grande porte os leões pode se alimentar de quase qualquer animal incluindo roedores bebe água quando acham a mesma disponível no ambiente mas podem suprir suas necessidades retirando água de suas presas as fêmeas dos leões podem procriar quando atingem os quatro anos de idade e os machos ao atingirem os cinco anos esses animais reproduzem-se por todo o ano e são polígamos ou seja um macho para várias fêmeas o pico da época reprodutiva ocorre durante a estação chuvosa a gestação dura aproximadamente 3,5 meses cada fêmea da luz em média três ou quatro filhotes os quais nascem com peso entre um e dois quilos os filhotes ficam escondidos em esconderijos até que atingem cerca de oito semanas de idade o desmame ocorre entre sete e dez meses porém esses filhotes continuam dependentes até cerca de 16 meses as leuas criam os filhotes de forma comunitária fêmeas que estão amamentando por exemplo pode amamentar filhotes de outra leoa as fêmeas tendem a ter dois filhotes a cada dois anos entretanto é comum que leões machos intrusos matem os filhotes o que pode fazer com que a fêmea se reproduza novamente os leões vivem em média 25 anos em cativeiro e 15 anos na vida selvagem graças a sua impressionante crime desse temor poder força que causa medo é certamente o felino mais famoso da savana o rei da série Gostou do vídeo dê um like se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus que amém a a a a A CIDADE NO BRASIL